Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 67ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 24 minutos. Lida e aprovada a ata, passe seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de nove minutos. Sr. Presidente Valda Seaza, V. Exª, foi um vitorioso nas últimas eleições, elegeu quatro vereadores na capital. Mas não é por causa disso que o senhor vai conseguir me subtrair um minuto da minha fala. O meu direito é de dez minutos. Mas queria saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, o deputado Valdeci, que está aqui em plenário, e também as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, e a senhora, intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, dizia eu ontem que eu ia procurar, tematicamente, voltar aqui às questões centrais do Parlamento Fluminense, que são muitas, e começar a me distanciar do processo político-eleitoral que se encerrou no último domingo. Porque já na semana que vem, Sr. Presidente, no dia 15, nós teremos audiência pública na comissão de orçamento para discutir a lei de orçamento anual para 2025, que traz um déficit de 4,6 bilhões de reais. Isto é, as despesas são maiores que as receitas nesse incrível montante de 4,6 bilhões de reais. Mães, na semana passada, tivemos aqui no plenário e também fora do plenário, duas questões importantíssimas. A primeira diz respeito aos dois decretos do governador que transferiram recursos de roia de participação especial no montante de 4,9 bilhões de reais do Fundo Único do Rio Previdência, fonte 104, para o Tesouro do Estado, fonte 00, que é exatamente o valor de pagamento da dívida do Estado com a União, de 4,9 bilhões, que foi pago pelo Tesouro do Estado. Então, uma operação contábil, absolutamente ilegal e frágil, onde você muda a fonte de pagamento depois do pagamento ter sido realizado. isto não cabe em contabilidade pública. Fizemos aqui uma proposta de um decreto legislativo para que o decreto do governador fosse sustado e essa operação deixasse de existir. Concomitantemente, o próprio Tribunal de Contas através da Secretaria de Controle Externo fez uma representação dentro do Tribunal pedindo por ilegalidade e por ilegalidade no sentido que afronta diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que o próprio Tribunal suste liminarmente este decreto. Evidentemente, a desembargadora a conselheira relatora mandou ouvir o governo do Estado e esta semana o governo do Estado responde para o tribunal decidir. Veja como o nosso governo anda sem rumo na ânsia de fechar as contas de 2024. saldando o prefeito Tande que acabou de adembrar aqui no plenário ainda como deputado estadual. Parabenizo a sua brilhante eleição lá no nosso município de Resende. Mas, continuando, e o segundo tema fez parte também de uma denúncia que eu fiz ao Tribunal de Contas do Estado em relação à aplicação dos fundos, do Fundo Único do Rio Previdência em um banco de pequeno um banco de segunda linha para botar um nome mais apropriado onde foram compradas letras financeiras no meu entendimento de grande risco e depois dessa denúncia o Rio Previdência divulgou que ele foi considerado um dos fundos que tem melhor rentabilidade nas suas aplicações. Mas aí mesmo que é o risco. Dinheiro público quando aplicado não visa buscar altas rentabilidades. visa a segurança jurídica e visa que o investimento não tenha risco e investimento com segurança com rentabilidade menor mas sem risco se faz no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Então um fundo de dinheiro público de aposentadorias e pensões não é para ter risco é para ter investimento seguro mas verifico que isso vem ocorrendo em muitos outros locais do Estado como o diretor financeiro o diretor previdenciário enfim o rótulo que tiver ficar se buscando melhoria dos ganhos um banco que trabalham fortemente alavancados uma operação dessa não dá certo o fundo estadual se arrebenta mas não é só o fundo único do Rio Previdência que faz isso também tive notícias que a CEDAI também assim opera acredito que o tesouro do nosso Estado só aplique em Banco do Brasil e Caixa mas também já fiz requerimento de informação a gente já fiz requerimento de informação aonde tem dinheiro aplicado visando proteger o patrimônio público não estou fazendo essas ponderações para que isto tudo no fundo no fundo tenha a ver com contas públicas e por via de consequência com orçamento público contas públicas as que vão se encerrar este ano em 31 de dezembro de 24 e o orçamento público aquele que será aberto em 1º de janeiro mas que teremos que aprovar este ano muito obrigado senhor presidente próximo orador escrito é o 9 deputado Valdecir da saúde que dispõe de 10 minutos senhor presidente muito boa tarde a todos a todos que acompanham a TV Alerj senhor presidente estou passando aqui para fazer um esclarecimento sobre a eleição do último domingo primeiro quero aqui agradecer a Deus quero aqui agradecer a todos os meus aliados e aos mais de 80 mil votos que eu tive de confiança na minha cidade de São João de Meriti quero aqui agradecer ao governador do estado agradecer aos meus amigos políticos de São João de Meriti que estiveram ao meu lado aos vereadores aos nossos candidatos agradecer ao presidente do Instituto Rio Metrópole agradecer ao prefeito da cidade de São João de Meriti e agradecer a Deus e como eu depois de seis eleições consecutivas vitoriosas eu sempre pedi que fosse feita a vontade de Deus eu quero aqui agradecer em nome do deputado Giovanni Ratinho agradecer a todos os deputados da Assembleia Legislativa que torceram por nós que tiveram ao nosso lado deputado Valdo Seaza deputado Carlos Augusto deputado doutor de momento quis Deus que a eleição fosse uma eleição onde o povo entendeu que o meu adversário Léo Vieira fosse eleito prefeito da cidade de São João de Meriti eu quero aqui dizer a todos que os votos de confiança que teve o meu adversário os mais de 120 mil votos eles serão preservados porque foi a vontade popular foi a vontade da grande maioria dos eleitores da cidade de São João de Meriti mais uma vez eu quero dizer a todos que estão me assistindo que eu me preparei ao longo da vida inteira para chegar maduro para ser prefeito dessa cidade de São João de Meriti depois de tantas eleições consecutivas cheguei maduro apresentei as minhas propostas um plano de governo que na verdade seria um plano de governo para que verdadeiramente a cidade de São João de Meriti pudesse em pouco tempo ser a cidade com a melhor qualidade de vida da Baixada Fluminense apresentei tudo que me coube fazer como deputado estadual como por exemplo os projetos de leis no qual eu quero aqui agradecer a todos que aprovaram leis importantes como por exemplo a lei de número 9.734 que versa justamente sobre a pessoa com deficiência e lá em São João construímos a maior e mais moderna unidade de reabilitação do estado do Rio de Janeiro a lei da mobilidade urbana de número 212 por exemplo que tem revitalizado 22 municípios no estado do Rio de Janeiro mas enfim eu preciso reconhecer que infelizmente não consegui êxito em levar essa eleição para o segundo turno eu quero aqui deixar bem claro para todos continuarei seguindo forte no meu mandato continuarei nessa casa legislativa legislando em favor do povo de todo o estado do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense e principalmente da nossa tão amada cidade de São João de Meriti eu quero dizer que não irei fazer qualquer movimento contrário irei respeitar a decisão da justiça porque as urnas elas falaram mais forte foram 40 mil votos de diferença e vai prevalecer a decisão do povo eu quero mais uma vez externar a minha gratidão a todos os mais de 80 mil eleitores de São João de Meriti que confiaram em mim o voto dizer que vou seguir em frente de cabeça erguida combati o bom combate essa casa legislativa em momento algum eu me permiti fazer um debate político nessa mesma casa que nos honra eu quero dizer a todos da cidade de São João de Meriti que estou aqui fazendo esse pronunciamento com coração apertado gostaria muito de poder ter a oportunidade de fazer a gestão da nossa tão amada cidade de São João de Meriti eu quero dizer e mandar uma mensagem também para o prefeito eleito da cidade que pode contar comigo eu irei continuar trabalhando incansavelmente durante todos os dias da semana todos os dias do mês e todos os dias do ano junto ao governador do estado junto a essa casa legislativa para que a cidade possa seguir no caminho do crescimento do progresso e do desenvolvimento quero dizer do meu amor do meu carinho e do meu respeito a todos os mais de 650 mil habitantes da nossa tão amada cidade de São João de Meriti ainda não foi dessa vez mas eu quero dizer que tenho a sensação do dever cumprido e quero fazer um agradecimento muito especial a toda minha família em nome da minha esposa que esteve ao meu lado durante todas as caminhadas durante todos os debates durante todos os comícios e dizer que eu continuo em comunhão com nosso senhor Jesus continuo em paz com meu coração tenho sim a sensação do dever cumprido e vamos seguir em frente trabalhando principalmente pelas pessoas mais carentes pelas regiões mais remotas da nossa baixada fluminense eu quero dizer para vocês que estou aqui fazendo esse pronunciamento com a sensação do dever cumprido e vamos seguir em frente que o nosso senhor possa nos abençoar e de seis eleições consecutivas que eu venci eu tenho certeza absoluta que mais uma vez eu pedi que fosse feita a vontade do nosso senhor Jesus nessa eleição que eu me candidatei ao executivo da minha cidade de São João de Miriti que Deus possa nos abençoar que Deus abençoe todo o estado do Rio de Janeiro a nossa tão amada baixada fluminense e principalmente o povo amado da cidade de São João de Miriti fiquem todos com o nosso senhor Jesus Próximo orador escrito é o nobre deputado ainda deputado Tande Vieira que dispõe de dez ou mais minutos Presidente boa tarde agradecer vossa excelência meu amigo Valceasa cumprimentar deputado Carlos Augusto deputado Valdeci cumprimentar deputado Luiz Paulo que já nos falamos na segunda-feira agradecer todo o carinho de sempre cumprimentá-lo cumprimento todos os deputados presentes cumprimentar minha esposa Bruna que está aqui acompanhando hoje pela primeira vez uma sessão aqui no plenário obrigado Bruna Presidente estou vindo à tribuna hoje aqui só para agradecer realmente a população de Resende os quase 45 mil votos que eu tive nessa eleição de domingo que me honraram muito e que me deram mais determinação para continuar trabalhando ao lado do prefeito Diogo Balieiro ao lado de toda a nossa equipe que está lá na prefeitura para continuar mudando os rumos da cidade transformando a cidade melhorando cada vez mais a qualidade dos serviços públicos isso é o que dá orgulho para a gente isso que movimentou a gente o que animou e o reconhecimento desse esforço todo dos últimos anos nas ruas foi realmente impressionante então agradecer muito a Deus agradecer ao prefeito Diogo pela confiança pela oportunidade de ter trabalhado com ele como secretário de saúde depois como deputado estadual e agora tendo a honra de dar sequência nesse trabalho nessa nova forma de fazer política que ele implantou lá em Resende que tem dado tanto orgulho para a gente cumprimentar também meu amigo Caio Março que se elegeu prefeito na nossa cidade irmã de Itatiaia levando para Itatiaia também a esperança de que é possível melhorar a qualidade dos serviços públicos de que é possível fazer uma gestão transformadora com honra com honestidade com decência e é o que a gente espera ver a partir de janeiro do próximo ano também em Itatiaia no mais é agradecer vossa excelência agradecer todos os partidos que fizeram parte da nossa coligação os líderes desses partidos meu presidente doutor Luizinho presidente Bacelar deputado Canella do União Brasil que indicaram o vice para a nossa chapa lá em Resende os líderes do PL governador Cláudio Castro senador Flávio Bolsonaro senador Portinho presidente Altineu presidente Felipe Pereira do Podemos deputado Júlio Rocha do Agir o Avante o novo deputado Rosenberg e o presidente Washington Reis do MDB enfim todos os partidos que confiaram na nossa missão de transformar a cidade de Resende obrigado presidente uma boa tarde a todos próximo orador escrito é o nove deputado Dionísio Lins que dispõe de cinco minutos senhor presidente querido companheiro Valde Seasa referência no nosso Seasa maior atacadista do Brasil professor Luiz Paulo Correia queridíssimo amigo senhores deputados senhoras e senhores eu gostaria de dizer que neste momento que passou efetivamente o aumento eleitoral e agora a gente voltando ao bom combate temos que elogiar efetivamente porque se passou o aumento eleitoral democrático tivemos uma disputa legítima em todos os segmentos não tivemos efetivamente conhecimento de nenhum tipo de constrangimento pelo menos aqui na nossa cidade estado do Rio de Janeiro eu devo registrar a minha gratidão ao povo da minha região de Madureira ao povo de toda a prefeitura ou seja de todo segmento do município do Rio de Janeiro mais especificamente aonde a gente atua aonde a gente tem o nosso escritório aonde a gente recebe as pessoas Madureira que tem a escola de samba por dela Madureira que tem a escola de samba Império Serrano Madureira que tem a escola de samba tradição e seguindo Unidos de Lucas Vigar e Geal todo grupo que conosco participaram eu devo dizer que o mundo do samba caminhou também conosco quero registrar minha gratidão ao presidente da federação nacional e estadual das ligas e escolas de samba do Rio de Janeiro doutor Sandro Avelar pela postura pelo apoio que nos deu declaradamente na área cultural quero registrar minha gratidão ao prefeito Eduardo Paes que nos atendeu ou seja atendeu a vereadora Vera Lins em todas as demandas que se houve necessidade foi uma pessoa muito correta com a nossa gestão como distrito de Madureira quero registrar minha gratidão ao presidente Luizinho presidente Luizinho que é o líder nacional do meu partido um médico renomado ortopedista que dá aula de política eu me lembro muito bem quando o meu querido líder saudoso Francisco Dornelis me pedia para que eu efetivamente caminhasse com o doutor Luizinho eu naquele momento desobediente não ouvia depois dos tempos se passando depois do Dornelis já indo para o outro mundo sendo o meu querido saudoso que vou o resto da minha vida ser grato passei a ter as minhas atividades políticas envolvidas com o presidente doutor Luizinho doutor Luizinho que naquele momento o partido tendo um candidato próprio foi comigo até o prefeito e disse que mão que se aperta não se volta atrás como se dizia efetivamente também o ministro Dornelis e aí liberou todo o pessoal do partido para cada um ajudar a quem achasse que era devido essa ajuda e nós aí também tivemos efetivamente autorização do governador Cláudio Castro quero registrar com muita tranquilidade que o governador foi muito correto comigo governador Cláudio Castro disse vou respeitar entendimento pode cuidar da área distrital essa eleição não é minha eleição minha é a próxima de modo que você está autorizado com a vereadora Vera Lins seguir o caminho que achar conveniente e nos liberou também devo deixar registrado que o presidente desta casa de leis Rodrigo Marcelar mesmo sendo presidente de uma outra gremiação assim o fez comigo também deputado Dionísio Lins está liberado cuida da nossa vereadora nós somos amigos independente de partido e você está liberado também para cuidar da vida política da vereadora Vera Lins e pode cuidar também da vida política do prefeito Eduardo Paes então eu tenho que ser grato leal e dizer gratidão não prescreve para este parlamentar quero muito agradecer a todos os atores que participaram conosco a todos os moradores e queridos líderes de nossa área quero dizer que o Rio de Janeiro ganhou ganhou porque praticou um primeiro turno democraticamente na minha área eu tinha um telemarketing e na época sempre disse vai ser primeiro turno com 60% aquilo a gente ouvir em cada esquina porque o prefeito pode ter as suas falhas as suas dificuldades realmente tem mas o prefeito é um gestor fenomenal entende conhece dessa cidade estado como ninguém ele dá aula então tendo divergência ou não a gente tem que tirar o chapéu para o Eduardo Paes eu quero hoje inclusive eu disse essa semana que se efetivamente a caminhada política se seguir e construindo o melhor momento como nós vamos construir tivemos vários mandatos do prefeito e esse último ele disse que vai dar aula de novo e vai o Rio de Janeiro ter melhorias diversas que ainda falta se concretizar de modo que eu encerro agradecendo meu companheiro Valdo Seaza e agradecendo o presidente desta casa Rodrigo Bacelar agradecendo o governador Cláudio Castro agradecendo o meu presidente do progressista doutor Luizinho agradecendo a todos os companheiros e companheiras e agradecendo a todas as lideranças de Madureira porque mais uma vez Madureira fez acontecer a terra ou seja o local que é a demanda que é em Madureira que é a questão da capital do samba capital da cultura novamente nos concedeu o privilégio de ser a família Lins a mais votada da região da região de Madureira tenho dito quero dedicar essa vitória da vereadora Vera Lins ao Espírito Santo ao divino Espírito Santo desde o primeiro momento eu dizia a Vera nós vamos trabalhar com muita tranquilidade mas quero dedicar efetivamente ao Altíssimo a vitória que nos deu que é um reconhecimento divino daquilo que a gente pratica fazer o bem solidariedade faz bem solidariedade a gente faz acontecer por isso era Dionísio Lins e Vera Gins juntos fazendo o bem que Deus nos abençoe muitíssimo tenho dito muito obrigado a todos os companheiros e companheiras a todo o pessoal que nos assiste muito obrigado próximo orador escrito é o nosso ainda deputado Luiz Cláudio que dispõe de 10 minutos e parabenizando pela conquista lá da prefeitura boa tarde a todos queria saudar aqui nosso presidente Valdeciasa muito obrigado pela colocação vim aqui hoje deputado saudar aqui também deputado aqui Luiz Paulo também que ficou um tempo eu fiquei um tempo no PSD sobre a sua liderança queria agradecer pelo carinho que o senhor me ligou para me dar os parabéns e meu motivo de estar aqui hoje agradecer também a todos da TV Alerj agradecer a todos os deputados dessa casa meu motivo maior de vir aqui hoje é para agradecer agradecer a toda a população de Mangaratiba que caminhou conosco nesses últimos meses queria agradecer de verdade a todos os candidatos a vereadores e vereadoras que esteve nessa luta junto conosco agradecer a cada liderança agradecer a cada casa que eu entrei agradecer a cada pessoa que de fato ingressou na nossa conquista que nos deu a oportunidade da gente poder apresentar um plano de governo que teve que nós tivemos a oportunidade de poder estar junto nesses últimos meses criando uma verdadeira família eu me sinto muito honrado hoje da minha trajetória política que começou por Mangaratiba com muito orgulho fomos deputados mais votados da história de Mangaratiba com 6.459 votos e hoje eu posso dizer que a nossa família política o nosso grupo político eu tenho muita honra de falar para vocês que com muita responsabilidade eu encaro essa nova jornada de ser o candidato a prefeito eleito mais votado da história da cidade com mais 17 mil votos isso me dá muita responsabilidade muito comprometimento da gente de fato trazer dias melhores para Mangaratiba para a gente de fato poder entregar tudo que nós falamos em todos os momentos na nossa campanha entregar sim um plano de governo com bastante coerência mas obviamente dizer para a população que nós viemos aqui hoje no plenário na LERJ reafirmar o compromisso de transformar a cidade da gente montar um grupo de secretariado que seja Mangaratiba de verdade para a gente poder dar voz a nossa cidade e vocês podem ter certeza que aqui não vai faltar empenho para a gente ser uma das cidades mais visitadas uma das melhores cidades do estado do Rio de Janeiro quero agradecer ao meu vice Lucas Venito que foi incansável em todo momento ao meu lado poderão levar políticas públicas levar propostas para a área da saúde e é um dos pontos que precisamos imediatamente transformar e trazer dignidade à nossa população então eu termino aqui agradecendo de verdade a cada morador de Mangaratiba a cada mangaratibense agradecer a minha família por ter estado comigo em todo momento agradecer a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e sempre respeitando o adversário a gente sempre costuma falar agora a campanha acabou a política acabou temos que realmente nos unir todos os mangaratibenses para juntos transformar a Mangaratiba e uma frase que eu sempre falei durante a minha campanha que é a soberba precedia a queda e venceu o lado humilde o lado da proposta o lado da paz e o lado de uma campanha verdadeira linda uma campanha limpa e é isso que a gente vai fazer na nossa gestão que Deus abençoe toda a população de Mangaratiba e muito obrigado pelo carinho e pode esperar muito trabalho para transformar de verdade a nossa cidade um beijo no coração de todos muito obrigado em não havendo mais oradores inscritos está suspensa a sessão até a ordem do dia às 15 horas